Programa VIP, oferecimento BMW, toda linha 2014 com taxa zero, aproveite! STR, ar-condicionado, clima quem faz é você! Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet, venha viver esta emoção! Eletrofios, se liga, elétrica é com a gente! Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde! Pro Unim e Unimed Cuiabá, queimadas, uma pequena chama, um grande risco! E vidros duráveis e confiáveis, Varela Vidros, seja um revendedor Varela! Olá, boa tarde! Sexta-feira, mais um programa VIP no ar! E hoje, vamos começar o programa em grande estilo, sabe por quê? Iremos mostrar os 30 anos da loja Corpiaz by Silvia, ela que é uma referência em moda aqui no Mato Grosso! Olha, gente, essa comemoração foi em grande estilo porque teve, sabe o quê? Desfile, coquetel, teve o lançamento da 12ª edição da revista Corpiaz e a presença da estilista Marta Medeiros! Vem juntinho comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês! Marta Medeiros! Estilista, alagoana, famosa no Brasil e no mundo! Marta, me conta um pouquinho dessa sua paixão pelas rendas, que é uma característica muito forte nas suas roupas, porque você é do Alagoas e no Nordeste, isso é muito presente! Me conta um pouquinho desse seu início! Olha, faz tempo, viu? Comecei com 8 anos fazendo roupa de boneca, que era a minha paixão, que eu aprendi a minha avó a fazer roupa de boneca. Então, a roupa de boneca, ela me explicava, tinha que ter pé de gola, tinha que ter bolso-faca, tinha que ter barra italiana, e porque ela falava, as bonecas tinham que se vestir tão bem quanto as donas da boneca. E essa paixão começou muito cedo, muito cedo. E realmente, eu sou de uma terra, Alagoas, que é conhecida pelas suas rendas maravilhosas, né? Que aí, as freiras, quando vieram da Europa, ficaram no estado de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, ensinando renda à população, ensinando a fazer renda pra gerar renda. E essa paixão tá no DNA meu, no DNA como pessoa física, no DNA da marca Marta Medeiros. Quem é a mulher, Marta, que veste Marta Medeiros? É uma mulher que nasceu pra ser feliz, né? É, é verdade, eu sempre falo que dentro de cada mulher existe uma rainha, e que é essa rainha que a gente ama vestir. Silvia é uma grande guerreira, é uma mulher que faz parte da história do nosso estado, da nossa grande Cuiabá. Silvia sempre foi uma mulher trabalhadora, a conheço há muito tempo, somos muito amigas, e graças a Deus, que nós temos a Silvia para poder embelezar a mulher matogrossense. Ela é uma mulher, uma empreendedora de sucesso, que nós aqui de Cuiabá, de Mato Grosso, a gente só tem a agradecer, que Silvia é o sinônimo de refinamento, de sofisticação, de empreendedorismo. Ela, além de tudo isso, ela é uma amiga, ela é uma pessoa companheira, querida, ela só nos acrescenta. Então, Silvia, você é um presente de Deus nas nossas vidas. Eu posso falar isso porque eu sou sua amiga íntima de dentro de casa, a gente convive muito, a gente conversa muito, e você tem uma alma abençoada, você é uma pessoa iluminada. Olha, a gente está super feliz de estar aqui hoje, comemorando esses 30 anos com a Silvia e com toda a equipe Coipiarte. Nós acompanhamos grande parte dessa vida, dessa grande empresa matogrossense, e para nós é um grande prazer também estar hoje, podendo produzir esse desfile maravilhoso que vocês viram, com os cabelos e as makes, né, à frente a Joana Dark e a mim e a Anjo Albert, os maquiadores maravilhosos nossos, que produziram praticamente todas as modelos. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, que muitos anos venham ainda, muito mais que 30. Conta um pouquinho dessa coleção da Princess pra gente. Então, essa coleção veio pra enfeitar o nosso dia a dia, veio trazer sensualidade, feminilidade pra mulher de novo, resgatar desde a época da aristocracia, da época antiga, desde que o mundo é mundo, uma das primeiras joias usadas pelo homem foi a pérola. Um intervalo rapidinho, mas não saia daí não, que o VIP volta já já. Tchau, tchau, tchau. De volta com o VIP, hoje mostrando pra você a festa de 30 anos da Cotearte by Silvia. Olha, gente, esse evento foi muito agradável, teve desfile, coquetel, lançamento da 12ª edição da revista Cotearte e a presença da estilista alagoana, Marta Medeiros. Vamos continuar lá? Silvia, proprietária da Cotearte, que hoje está completando 30 anos. Silvia, me conta um pouco dessa batalha, desse sucesso que é essa loja. Nós sabemos que ela é referência no Mato Grosso em moda. Eu acho que... é difícil falar, mas assim, tudo isso é um resumo realmente de um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação. Eu acho que principalmente você fazer uma coisa que você ama. Eu posso falar assim que eu amo o meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço. Então eu acho que é por causa disso, entendeu? Então, durante esses 30 anos a gente foi, sabe, trabalhando, crescendo e sempre nos inspirando em nossos clientes. Eu falo que são poucas empresas que chegam aos 30 anos, sabe, com a credibilidade, com, sabe, o prestígio que a Corpiarte tem hoje no mercado. Estou sabendo que tem uma super promoção, assim, que você compra um cupom aqui na loja a partir de 500 reais e vai concorrer lá no dia 26 de dezembro um vale de 30 mil reais em compras. Me conta essa história de direito aí. A cada 500 reais em compra, você recebe um cupom e você concorre. São dois prêmios maravilhosos. O primeiro prêmio é 30 mil reais em compras. E o segundo prêmio é um vestido todo em renda renascense da Marta Medeiros, feito sob medida para quem ganhar essa premiação. E nós conferimos aqui hoje o desfile Primavera-Verão 2015. O que vai se usar muito nesse verão, nessa primavera? Não existe uma coisa hoje, uma tabela, olha, você tem que usar determinado comprimento ou determinada cor. A moda hoje, ela está muito eclética e linda, colorida, né? Então nós quisemos apresentar tanto o sofisticado como essa coisa bacana também do dia a dia, que está muito colorido, que está muito alegre, que no nosso Brasil não tem como a coleção Primavera-Verão não ser como está hoje. É realmente muito linda. Obrigada, Silvia. Obrigada a vocês. E um beijo para a Silvia, que vem mais 30 anos aí de cor e piagem. Bom, o Programa VIP vai ficando por aqui, mas domingo tem o nosso especial às 9 horas da manhã e agora, com a presença do Edu novamente, né? Estava na hora dele voltar, né, gente? Bom, um beijo para você, excelente final de semana e a gente se vê no domingão. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento BMW. Toda linha 2014 com taxa zero. Aproveite. STR ar-condicionado. O clima quem faz é você. Alfa Kids. Mais um espaço do Alfa Ville Buffet. Venha viver esta emoção. Eletrofios. Se liga. Elétrica é com a gente. Complexo Hospitalar São Mateus. Há 33 anos cuidando da sua saúde. Pro Unim e Unimed Cuiabá. Queimadas. Uma pequena chama. Um grande risco. E vidros duráveis e confiáveis. Varela Vidros. Seja um revendedor Varela. Varela Vidros.